E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu tenho um desafio aqui, mano, pros meus amigos valendo um lanche de watchback. Isso mesmo, mano, um lanche ou até um rango que vai ser pago hoje à noite e a disputa que eu tenho pra eles aqui vai ser a seguinte. O último que sair de dentro desse Uno aqui vai ganhar o watchback. O último que sair do Uno ganha o watchback. Eu tenho aqui pra participar desse desafio a Camivlogs. E aí? Cê já ouviu o som do Uno do lado de dentro? Já pode entrar? Cê quer ganhar o watchback? Ô meu filho, saiu por nada. Falou de comida, ela já tá interessada. Ó, mas cê tá achando que é fácil. Mas ficar dentro do Uno não é tão fácil porque o som dele é tão forte, mas tão forte que já até trincou o vidro. Ó, pra cê ter uma noção. Aqui pra cê ver. Olha aqui, ó. Ó, galera. Lembra que uma vez trincou comigo fazendo um teste? Então, trincou mais, ó. Agora trincou aqui também, ó. Então vou te falar, tá? Aí ficou perigoso. É, o negócio é meio cabuloso. A Camis é a participante número um. Participante número dois, Cristiano Ronaldo do Camelô. Está aqui com nós, um pouco mais magro do que o Cristiano Ronaldo raiz. Mais forte. Mais forte, é claro, né? O físico, ó. Quem quer que já... O físico em dia. E o que cê acha dessa disputa aí, mano? Fala pra gente. Mano, eu não vou querer perder. Cê tá afim de comer o quê? Tô com uma fome saindo... Aquela costelinha, né? Costelinha? É, do tipo... Você vai ficar lá dentro até o último momento por causa da costelinha. Por causa da costela. Não sai dali antes nem lascando. Ó, e o terceiro participante temos aqui diretamente de Beverly Hills e Antube. Antube? Bora, filho. Eu não vou perder nada. Antube tem cara de que é o primeiro a desistir. Tem. Será, mano? Hã? Eu acho que pra comer um hotback... Pra comer um hotback o Ian vai se manter forte. Ele tá de dieta, ele vai ter que perder pro meu. Não, mas eu abro uma exceção de graça, filho. É de dieta. Maria, gente. Vai dar briga entre esses três aqui. Porque, mano, eles tão vendo aqui que o bagulho tá valendo hotback mesmo. Não é valendo abraço nem aperto de mão. É valendo um hotback. E, tipo, por que esse desafio valendo um hotback, o último a sair de dentro do Uno? Mano, vocês já viram o tanto de som que tem nesse carro? Ó, aqui atrás temos aqui duas baterias do som, sistema de suspensão ao ar e os módulos do som dele. E aqui, mano, vocês vão ver a sonzeira. Não, se liga aí, ó, na sonzeira, moleque. Gente, esse som aqui é o do Uno. Por isso que eu tô falando. Não é tão fácil ficar ali dentro. É, se você aumentar muito, não dá pra ficar ali. Não, mãe. Não, é tão fácil ficar ali dentro. Não, mas eu não vou facilitar. Eu quero ver quem vai ser o último, mano. O hotback, você pode aumentar o volume aí nos 60, que eu não saio dali de dentro. É, então eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, fazer o seguinte. Vou fechar aqui pra vir mais som pro lado de dentro, tá? Ó, se posicionem aí, ó. Porque vai começar, mano, o negócio. Às vezes vai ter que ir aqui na frente, eu acho, hein. Vai, eu vou ser 60 no meu copo, né? Não, cabe um do lado do outro. É que eu tenho um freio de mão aqui, ó. O freio de mão tá te molestando. Ah, não, já não gostei de ser. Não, fica tranquilo, mano. Ó, galera, vou preparar o som aqui, vou conectar meu Bluetooth. Enquanto isso, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui. E deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal. O YouTube não anda entregando as notificações na hora certa, então ativa o sininho de notificação. E pra quem quer comprar as roupas novas da loja 021, já estão disponíveis lá no meu site. Tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Vou preparar tudo e vamos começar essa disputa. O último que sair de dentro desse Uno, hoje, vai ganhar o Outback. O negócio é o seguinte, tá todo mundo posicionado aí. Já posso pegar e ajustar aqui tudo, então. Eeeeh! Vou ajustar aqui. Aí tá rebaixado. Tá no jeito, ó lá. Aí, rapaziada, ó. O carro chega a ficar enterrado, mano, ó. Ó a altura que ele tá, mano. Eu acho que depois que eu tirei o equipamento, parece até que ele tá mais baixo, né? Seja o que Deus quiser. O último a sair, ganha o Outback. 1, 2, 3, valendo. Não, o grave vai ficar aí dentro com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20. Olha aí o som. Esse será que vai ser o último Esse será que vai ser o primeiro O carro está tremendo Ô Pedro Tá tudo certo por aí? Tá de novo Até a próxima Olha o controle Mano Deve estar alto ali dentro, rapaziada Ele deve estar muito alto Quero ver quem vai aguentar primeiro Alguém vai enxuar, tá ligado? Vai doer o ouvido já já Vai doer, fica mesmo Vai doer o ouvido Adota o que eu estou falando E aí, como que foi por enquanto? O ouvido está assim, ó Nossa senhora, velho Está muito forte? Está, mano Dá para celular aqui, então Eu vou colocar outra música Vou colocar outra música aqui Já sei, mano, uma música, velho Já sei, mano Sem grave, sem muito grave Já até sei que música que eu coloco aqui, mano Vou colocar uma aqui, ó Do Hungria, tá ligado? Não sei se vai dar conta Bate, não sei o quê Mas, mano Vou colocar uma do Hungria aqui Que bate demais, tá ligado? Vamos ver Um pedido, um pedido bate? Bate, bate Bate Beijo com trepe também Beijo com trepe Toma beijo com trepe Já que você lembrou bem dela Então é isso Ó, galera Babeu é o seguinte, mano Já que vocês estão aí, tá ligado? Boa sorte para todo mundo, entendeu? Não, deixa ela vindo É, vai aumentando aos poucos, Mike Não Vai estourar o chão Tocar o Hungria aí agora, sabe? Boa sorte para todo mundo Entendeu? Nossa senhora É, que lindo Tá louco, filho? Não dá, não Não dá, filho Tudo tem a garganta Ó, eu vou ligar de novo aqui esse negócio então, hein, mano Porque, ó Apitou uma luz vermelha no modo ali, ó Será que vai explodir? Tá no meio Eu não sei não, hein, mano Você não vai dar ruim aqui, ó Porque você deu uma luz vermelha, mano Vermelho significa mais potente Hum, sei não Desliga o rádio e liga de novo aí Sério mesmo Eu acho que perdeu alguma coisa, tá ligado? O negócio é o seguinte Próxima rodada Não saiu ninguém na primeira Vou erguer, hein, mano Boa sorte, entendeu? Ó o teto Ó o teto Eu pago outback Soldado, você é fraco, hein, soldado Sou fraco Pô, mano A minha suposição falou O Ian vai ser o primeiro a desistir Tava certo, mano E você desistiu, mano Desistir mesmo O negócio agora é o seguinte Vamos agora meter pressão nos dois ali Vamos ver quem dos dois ali Vai ser o grande vencedor desse desafio, mano É difícil Lá dentro os dois estavam com vontade, hein É, então Não vou sair, não vou sair Eu era o único que tava querendo sair O negócio é o seguinte Sobrou aí a Camila e o Eduardo, entendeu? E agora eu vou escolher aqui uma música Me dê licença Vou mandar um salve pro Hungria Que forneceu essa música monstra aí pra internet Hungria, não me dê copyright I love you E eu tenho a música pra decidir a final aqui É uma música boa, entendeu? Que eu tenho certeza que vai dar o que tremer, tá ligado? Vai dar o que tremer Vou deixar aqui, ó, pra não dar interferência E o negócio é o seguinte Olha lá Nossa Essa é uma ocasião perfeita nesse som Mano, essa música bate demais, velho Agora eu quero ver quem que vai desistir Quem que você acha que desiste, ó Acho que a Camila vai desistir Você é fraco, hein, mano? Fala Carregou, mano Ei, eu, Camila, desce aqui Desce aqui, agora você pode descer, entendeu? Que a vencedora aqui é você A Camila venceu o desafio A Camila ganhou o at-back, mano É hoje Mas e aí, tava doendo muito Ô, dá uns tunhas assim, ó Hã? Muito forte? Ô, louco Vai ter que dividir Vai ter que dividir Não, ela ganhou Vocês saíram Não, ela deixou ela ganhar Não, vocês decidiu? Como que vocês deixou? Ela venceu Ela ganhou na Raster, irmão Ela foi a última a descer Ela só desceu porque vocês dois desceram Vocês perderam, mano Ó, o negócio é o seguinte Ganhou o at-back Bora lá no at-back? Bora Bora lá que eu vou pagar O lanche que eu prometi pra ela O lanche ou a carne Ela que escolhe lá Se vocês quiserem me acompanhar E pagar uma pra mim Eu não ligo, entendeu? Então, ó Obrigado pela sua participação Obrigado pela sua participação Muito parabéns Pela sua participão Pela sua participão Eu tô falando meio errado hoje Mas temos aqui A grande vencedora Tioneira, mano Chavoso, né, mano? Vou abrir aqui atrás Só pra vocês verem Vem indo pra me provocar Quando o Pereira começa a tocar Você é vazado daqui Esse som deve ter Partiu pagar o at-back pra Camila Deixa o likeão aí, mano Deixa o likeão nesse vídeo Se vocês quiserem mais disputa Igual essa Deixa aqui nos comentários Que eu vou dar de olho Em todos os comentários Beleza? Partiu Que agora temos uma promessa Cumprir Então, bora lá Olha Promessa tá paga, viu? Tá paga, hein, você viu? Na falta de um Mas cadê o Ian? Cadê o Eduardo? Arregaram, né? Arregaram, viu, gente? Deixaram nós na mão Não quiseram vir Estamos sozinhos Ó Aí, galera O prato de Nakamis Olha o meu Peguei um macarrão aqui, mano Com cebola Chazinho de cranberry Dieta Chega, chora Eu sou fitness Amandinha pegou um pratinho De criança E aí, mano, ó Tá pago, velho Tá pago Tá grande vencedora Aí, deixa eu falar Foi a última a sair do Uno Ganhou Deixa eu falar Pode fazer o outro desafio amanhã, né? O outro desse? Uhum Ah, vamos compensar, né? Comenta aí, galera Se eu quiser fazer mais Aí, mano Vou colocar um pouquinho desse pra mim Esse aqui tá bom também, mano Olha isso aqui Mas o que é isso aqui? O que é isso aqui, senhora? É a prática de pão É um pão Hum Tão pão bom É bom Bom Comei, né? Ó, aproveita Que hoje esse watchback aí É teu, hein? Pode deixar Se eu escolhi esse eu vou pagar Quero mais vídeo assim Bom, tá pago Camila ganhou o desafio Paguei o watchback Vocês viram aí Deixa nos comentários A opinião de vocês A respeito desse vídeo O seu comentário aqui embaixo É muito importante Vou tá lendo aí Todos os comentários E bom, galera Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E foi E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis